Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, galera! Por aqui eu, o professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, com mais uma Dica Enem pra você. Se liga, hein? Na dica de hoje eu vou falar sobre NOX, número de oxidação, que é a carga que um elemento químico assume quando ele realiza uma ligação. Só que eu vou falar de NOX num caso um pouco mais particular, que é o caso dos compostos orgânicos. Se liga, hein? Quando você tem um composto orgânico, você tem que tomar cuidado na hora de determinar o NOX. Por quê? Você vai olhar o NOX átomo por átomo, ao invés de pegar a fórmula molecular direto e já sair usando as regras de NOX, você vai abrir a fórmula em uma fórmula estrutural e vai usar o cálculo NOX em cima da fórmula estrutural. Tranquilo? Se liga só, se eu tenho aqui a molécula do etanol, geralmente, quando cai uma questão pedindo alguma coisa com relação ao NOX em composto orgânico, o que é pedido pra gente é o NOX de um elemento específico. Geralmente, o NOX de um carbono específico. Por exemplo, aqui eu quero o NOX do carbono que contém o grupo funcional. Então, se eu quero o NOX do carbono que contém o grupo funcional, é o desse carbono de cá. O que eu vou fazer? Eu vou analisar ligação por ligação aqui. Primeiro, carbono e hidrogênio. O mais eletronegativo é o carbono. Puxou o elétron aqui. Aqui, o carbono também. E aqui, o mais eletronegativo é o oxigênio. E essa ligação? Nenhum dos dois é mais eletronegativo. Eu tenho dois carbonos envolvidos nessa ligação aqui. Então, ela é uma ligação covalente apolar. Logo, não vai haver disputa pelo par de elétrons aqui. O compartilhamento vai ser harmônico. Beleza. Então, olhando o esquema de setas que eu fiz aqui, esse átomo de carbono ganhou dois elétrons. Então, ele ficaria com carga menos dois. Só que desses dois, ele perde um aqui pro oxigênio. Então, peraí, ele ganhou dois e perdeu um. Ficou com quantos elétrons? Um só. Então, o NOX desse átomo de carbono aqui é igual a quanto? O NOX dele é igual a menos um. Foi ou não foi? Tudo bem? Tranquilo? Agora, coloquei uma molécula um pouco mais elaborada. A molécula do ácido benzoico. E aí, qual é o átomo de carbono que contém o grupo funcional? Esse átomo aqui. Beleza? Vamos ver o NOX desse carbono, então. Então, eu tenho aqui, ó. C dupla O. Eu vou olhar aqui a ligação C dupla O. O oxigênio puxa um, dois elétrons desse carbono, porque o oxigênio é mais eletronegativo. E aqui, o oxigênio também puxa elétrons desse carbono. E nessa ligação aqui? Nenhum dos dois, porque é uma ligação covalente apolar. Ligação entre dois átomos de carbono. Beleza. Então, esse átomo de carbono aqui, ele perdeu um, dois, três elétrons. Ah, filhote. Se ele perdeu três elétrons, quanto vale o NOX desse átomo de carbono aqui? Mais três. Correto ou não? Tranquilo? O NOX é igual a mais três. Tudo certo? Vou dar aquele espaço esperto para você printar. Tira aí o seu print. Beleza. Galera, espero que essa aula possa ter sido muito útil para você, que ela possa ter te ajudado a chegar um pouco mais perto da sua tão almejada aprovação. Não se esquece. Quer ver essa aula completa? Cara, é só entrar lá na plataforma do Bio Explica. Lá está cheio de aula completa, mapa mental, podcast, lista de exercício. Cara, tem um mar de material para você trabalhar junto comigo. E tem também o meu canal, Química do Monstro. Não se esquece, entra lá, se inscreve, ativa as notificações. E aí você vai ficar sabendo de tudo o que está rolando lá na nossa Química. E claro, vai se beneficiar muito dos vídeos gratuitos que estão lá à sua disposição. Beleza? Até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica. e até a próxima aula, deixa que ver se inscreva. E aí Obrigado.